começar o programa de hoje tocando, né? No na bomba que explodiu aí no futebol mineiro ontem, né? Com relação a matéria divulgada pelo Fantástico, matéria da competentíssima Gabriela Moreira e também do Rodrigo Capelo sobre daqui a pouco a Droaldo Leal vai tratar disso também, mas a gente já começa falando disso aqui, né? Sobre os bastidores aí do do futebol do Cruzeiro, né? Tudo que vem acontecendo, os questionamentos aí com relação a base, a finanças, essas coisas todas que a gente pôde acompanhar ontem aí na matéria. Lógico que, né? A gente tá tentando todo o contato com o Cruzeiro porque a gente tem que tem que ouvir também o lado do clube que já se pronunciou ontem, né? Através de uma nota oficial pro torcedor, mas é claro, né? Acho que o torcedor também quer ouvir, né? A palavra aí principalmente dos que foram citados aí, né? A matéria do Cruzeiro tem todo o espaço e toda a chance, né? De falar tudo que vem acontecendo aí com relação a tudo que foi dito ontem. Rapidamente, pra gente passar a resenha pro Paz, vamos obviamente falar do Cruzeiro, trabalhei no jogo ontem, uma vergonha, hein? É uma vergonha perder pra Chapecoense, me desculpe quem discordar. Eu respeito a opinião, mas perder pra Chapecoense, que vem de uma derrota pro Fortaleza, de três a um, dentro e fora de campo, o Cruzeiro tem que se explicar. Obviamente, todos os microfones da Rádio noventa e oito, as portas dos estúdios estão abertas para a diretoria, para o técnico Mano Menezes, para os jogadores, porque a gente quer ouvir. E cabe a sensatez em uma opinião, sempre ouvir dois lados, ou três até. Então, durante o programa hoje, falaremos e resenharemos muito do que vimos em campo e no Fantástico. Bom dia. Mas, enfim, bom dia a todos, boa semana e realmente, viu Alê, caiu como uma bomba a matéria de ontem no no Fantástico a respeito da da atual gestão do Cruzeiro, com acusações pesadas, o clube até se pronunciou por meio de uma nota oficial antes mesmo da matéria, mas é uma nota oficial que ao meu ver não explica absolutamente nada, a gente fica guardando um outro pronunciamento do Cruzeiro, o espaço aqui da noventa e oito está aberto, aqui do noventa e oito esportes está aberto, nós temos o programa das oito às dez da manhã, já são oito e vinte, tem uma hora e quarenta de espaço se o Cruzeiro quiser, é só entrar em contato, nós já estamos entrando em contato também, já entramos em contato com o Cruzeiro e o clube querendo é só entrar em contato com a rádio e vai ter o espaço que quiser aqui no noventa e oito esportes, se quiser falar durante as próximas uma hora e quarenta minutos até às dez, o espaço estará aberto para o clube se defender de acusações como pagamentos suspeitos, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, são acusações pesadas feitas ontem numa matéria é da Gabriela Moreira e do Rodrigo Campello da Rede Globo, do Sistema Globo, né? Esport TV também, todas essas acusações com documentações, né? Documentos, assinaturas, entrevistas e são e deixou o torcedor do Cruzeiro assustado, citando nomes de dirigentes como do presidente Wagner Pires, do Itair Machado, do Sérgio Nonato, citando valores, o Itair, por exemplo, a matéria dizendo que ele faturou aí cerca de três milhões e trezentos mil reais entre salários, premiações, aumentos salariais, a mesma coisa do 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 Serginho, que começou ganhando sessenta mil, passou pra cento e vinte e cinco mil em seis meses, com mais luvas de trezentos mil, enfim, é o clube precisa se pronunciar, o clube precisa dar uma satisfação ao seu torcedor, precisa dar uma satisfação ao seu ao seu conselho, tem nome, tem conselheiro também envolvido na matéria, denúncias de conselheiros e é claro que a gente precisa ouvir o lado do clube, mas enquanto o clube não se posiciona, nós não vamos deixar de falar também do que foi dito e do que e da matéria que foi exposta ontem na Rede Globo, na TV Globo, no no Fantástico, o Brasil inteiro ver, né? Então, são acusações pesadas e e eu repito, o espaço tá aberto aqui na Rádio noventa e oito pro Cruzeiro se defender, acredito que esteja trabalhando e preparando uma ampla defesa porque precisa, é um momento muito conturbado hoje no clube, fora de campo, dentro de campo, a gente não sabe se o que está acontecendo fora de campo acaba refletindo dentro, ontem o Mano Menezes na coletiva acabou dando uma espetada, não sei se vocês repararam, você CJ, que tava lá no estádio, dizendo que não adianta a conversa, né? Ele, ele deu uma, um chega pra lá, esse negócio de conversinha não adianta, todo clube tem conversinha. Aquela coisa que faz pacto pra não perder mais, ele cita isso na coletiva. O que me passou a impressão que o Mano não ficou satisfeito com a conversa que teve no início da semana, com aquela reunião. O Mano não, não gostou, pelo menos a impressão que ele me passou na entrevista coletiva. Outra, outro ponto que eu pesquei da coletiva do Mano, ele dizendo, gente, não adianta querer dizer que o problema vem de fora, o problema é técnico e tático, o que eu venho batendo na tecla aqui no programa. É claro que um problema externo num clube, ele influencia dentro de campo, quando há atraso de salário, quando há atraso em pagamento de bicho, que o Cruzeiro nega que tenha. O Henrique, em nome dos atletas, foi pro microfone e negou que há atraso. Então, a gente trabalha com a informação que não há atraso de pagamento de bicho, de salário, etc, etc. E o problema, o problema, realmente, ele é técnico e tático dentro do clube, dentro do Cruzeiro. O Mano Menezes, durante a semana, tentou mudar o time taticamente, não deu certo, não deu certo. O Cruzeiro, no primeiro tempo, foi um arremedo de time, um amontoado, uma desorganização completa, foi pro vestiário com o zero a zero, poderia ter até ido pro vestiário perdendo o jogo. Daria ter ido vencendo também, não tivesse desperdiçado algumas chances. E acabou sendo castigado com a derrota. Castigado porque vive um momento dos piores dentro de campo. E eu falei aqui durante a semana, hein? Não tô sendo oportunista. O Cruzeiro tem. Caiu como uma luva, caiu num momento espetacular pro Cruzeiro, duas semanas de trabalho inteiras, com um jogo contra um dos piores times do campeonato entre isso. Então, o Cruzeiro tinha a obrigação de se impor. E o Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro perdeu para um dos piores times do campeonato brasileiro. Um dos piores times. Para uma das piores chapecoenses dos últimos anos. É verdade. O Cruzeiro perdeu pra esse time jogando em Belo Horizonte. Gente, tá errado. Tem coisa errada. Se o Mano fala que o problema é técnico e tático, então, Mano, você precisa dar uma satisfação. Você precisa dar uma resposta. Você vai ter outra semana inteira de trabalho. E aí, no final de semana que vem, o adversário é mais cascudo. Historicamente cascudo em relação ao Cruzeiro, principalmente em campeonato brasileiro, que é o São Paulo. A cobrança, então, tem que ir pro treinador, já que ele assumiu a culpa. O Mano Menezes trabalhou esse Cruzeiro com uma formação tática diferente, deu uma alternativa tática e não deu certo. E ele viu que não deu certo e na coletiva viu que não funcionou, enxergou, falou e não deve se repetir nunca mais. E aí, o Cruzeiro teve uma postura no segundo tempo que o torcedor espera de partir pra cima, de sufocar, mas caiu em erros recorrentes, falha de defesa, falha da zaga. O Fábio falhou nos dois gols, na minha opinião. Nos dois gols? Eu elogio, eu sou fã do Fábio, mas ele falhou ontem nos dois gols da Chape. Então, ó. É porque a segunda bola era defensável mesmo. Ô, gente, vamos lá. Pra encerrar, porque eu já me alonguei muito. É. Nós vamos resenhar aqui ainda. O Dedé, que é um dos maiores zagueiros atualmente no Brasil, tem falhado. Tem falhado. O Léo vive um dos piores momentos dele dos últimos anos. O Egídio. O Egídio não tá jogando nada. O Edilson machucou no vestiário, parece que é uma lesão complicada na panturrilha. Na linha defensiva, o Léo é o melhor. Destes nomes. Ou menos pior. Aliás, ontem no jogo foi o Romero. É a verdade. O Romero entrou muito bem do lado direito. Ele é lateral. Talvez se não fosse o Romero ontem, a coisa poderia ter sido até pior. Então, os principais destaques do Cruzeiro, eu falei da zaga, o Henrique, quem eu elogio muito, tá muito mal também. Ontem, o Thiago Neves fez um bom segundo tempo até quando aguentou, porque o primeiro tempo dele foi horroroso, o do Rodriguinho horroroso, Pedro Rocha entrou mal, o Fred mal pegou na bola, até tropeçou nela em alguns momentos. Mas o Marquinhos Gabriel foi a válvula de escape. Marquinhos Gabriel, principalmente no primeiro tempo, ele, o Cruzeiro, jogou tudo nele, porque tava dando certo. E o Fábio, eu repito, tá falhando também. Gente, tem coisa errada. Tem coisa certa, porque quando todo mundo tá falhando, quando tecnicamente e individualmente os caras estão mal, quando taticamente o treinador, que é tido e havido como um dos melhores, está mal. Um time com investimento do Cruzeiro, seis pontos em seis rodadas? Isso. Do campeonato brasileiro. Perdeu em casa pra um dos piores times do campeonato. Ô, mano, cê vai me desculpar, mano, mas não dá pra, ah, é, calma, que ali na frente a coisa melhora. Eu queria eu ter essa confiança e essa paciência de Jó que você tem, mas eu não tenho e e parece que o torcedor também não. Claro, eu vi que vocês introduziram o assunto aqui sobre tudo que foi denunciado ontem no Fantástico, naturalmente que reza o bom jornalismo, que o espaço, o Eduardo foi muito bem quando disse aqui, o espaço está aberto ao Cruzeiro, acho muito pouco provável que o Cruzeiro agora, hoje pela manhã, vá se pronunciar, mas o espaço está aberto e o Cruzeiro sabe muito bem disso, né? Que aqui a gente faz jornalismo na acepção da palavra. Então, ontem, a matéria destacava a questão de repasse de percentuais de atletas de base pra pra pagamento de dívidas, aumento das dívidas, eh, de trezentos e oitenta e quatro milhões pra quinhentos e vinte milhões na atual gestão, falsificação de documentos, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, eh, transações financeiras, eh, envolvendo, eh, empresa, com, até, até com vínculo, a, 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 a indústria de madeiras, eh, enfim, eh, conselheiros, eh, empresa de fachada, né? Empresa de fachada, que estariam recebendo, eh, enfim, uma série de documentos, aumentos pra, 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 pra diretores. Estou sendo organizada, ligação. Uma série de denúncias que foram apresentadas ontem na matéria da Gabriela Moreira e do Rodrigo Capello, na Globo, eh, que, que, que tiveram acesso aos documentos, né? Tiveram acesso aos documentos, eh, enviaram ao Cruzeiro uma série de perguntas, e que até onde me consta, eh, elas, algumas foram respondidas, né? Se, se, se foram respostas satisfatórias, ah, ao, ao pessoal que produziu a matéria, a equipe que produziu a matéria, aí, só eles mesmos pra responderem isso aí, né? Se as respostas foram satisfatórias, fato é que, eh, me parece que é uma série de matérias que, que, que está sendo preparada, eh, uma série sendo preparada e ontem foi, eh, a primeira série que, que foi ao ar. E, e aí, como já dissemos aqui, o espaço amplamente aberto pra que o Cruzeiro se defenda, pra que o Cruzeiro venha, eh, até em respeito ao seu torcedor, em respeito às pessoas que, que se preocupam com a instituição, com o clube, que não é banco, não precisa bater lucro, mas, eh, é necessário que, 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 que também não exista nenhum tipo de problema, nenhum tipo de farra com o dinheiro da instituição, eh, e acho que cabe até uma explicação do Cruzeiro também, e, e acredito que, que devam falar disso, sobre a questão até da, da, da saídas de ex-diretores, de, de conselheiros que, que, que abriram mão, eh, até assustados com a situação. Eh, e o Cruzeiro também dizer se, se, eh, enfim, responder todas as perguntas, todos os questionamentos que foram feitos na matéria. A hora é agora, um excelente momento pra se, pra, pra aparecer, pra falar, pra tentar explicar, pra se posicionar, porque, eh, de certa forma, as, as denúncias são, são graves, né? Muitas, e, 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 apresentando documentos assinados, inclusive, pelo presidente, pelos seus diretores, então, o momento é de explicações. Não dá pra esperar o domingo que vem. Não, não dá, não dá, não dá, eh, eh, acho até que, entendo até que, quanto mais demorar se pronunciar, eu acho que a situação é pior, a nota emitida pelo Cruzeiro ontem, ela não disse, eh, muita coisa. Aliás, pra mim, foi um grande erro, aquela nota. Uma nota de antes da matéria? É, 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 meio complicado, né? Espera a matéria ir ao ar e depois divulga uma nota. Até porque cê vai saber pra onde, o, direcionar essa nota oficial. Exatamente, cê não, não há como eu, 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 eu imaginar o que cê vai dizer daqui dez minutos, né? Exatamente. E aí, eu me defender de uma acusação que você ainda não fez. É, eu, por exemplo, saí antes do break aqui, ó, no próximo bloco, eu vou falar aqui sobre o, a situação que o Everton viveu, e aí você vai e entra e fala, antes do CJ falar, eu quero falar que eu fiz isso. Exatamente. Você nem sabe o que eu vou falar. Eu não sei o que cê vai dizer, né? Mas é, é, é sempre muito bom reforçar, é sempre muito bom reforçar, é, que aqui na noventa e oito, eh, nós aqui do noventa e oito esportes, e e eu vou falar pelos, obviamente, pelos programas que, que eu apresento, e nós do Arena também, inclusive tratamos de assuntos relacionados ao Cruzeiro recentemente, falamos sobre a questão do, do, do balanço, eh, entrevistamos aqui no noventa e oito esportes, eh, o Paulo Brax, né? Com aquele problema do, do, do aliciamento, jogador de base e tal, e desde de, de momento em que esses assuntos foram destacados aqui no programa, nós abrimos espaço. Sempre. que o Cruzeiro falasse e, e no caso da questão do, do, do atleta, da base do, do América, até espaço pra família do atleta também. E aí, até o momento, ninguém quis se pronunciar. E o Rodrigo Capello, autor da matéria de ontem, ele falou no Arena noventa e oito, no dia dezesseis de abril, sobre tudo isso, né? Sobre as finanças de Cruzeiro e Atlético, né? Então ele, ele, como ele tem muito conhecimento, embasamento, ele esteve com a gente pra falar de tudo, né? Das finanças de Cruzeiro e Atlético. E ontem? dia dezesseis de abril, o programa tá gravado, tá no Vimeo, tá no YouTube. Já que você tocou nesse assunto, é, como as redes sociais, você vê muita coisa boa, mas você também vê não tão boas assim, ontem me chamou a atenção no Twitter, alguns comentários em cima das postagens, da só, da própria postagem, Everton, dos, dos ouvintes, de terem essa memória, de terem essa memória. Isso me chamou a atenção positivamente e tem que dar os créditos, por exemplo, a João Borges, que fala no Twitter. Acompanhei o Arena noventa e oito na época do empréstimo que o Cruzeiro conseguiu validar junto ao conselho e todos acharam esquisito e abriram espaço para o Rodrigo Campello condenar as posturas fiscais. É, outra, outro ouvinte que o opinou, o, o João Lucas, é, um foi o João Borges, o outro foi o João Lucas. É, gostaria de mandar parabéns pra equipe de vocês, que achei, quando achei que vocês iam falar do menino que veio do América, mas vocês não mencionaram, o Fantástico não mencionou e, perdão, vou começar de novo, eu tô indignado, é que só agora que estão sabendo, manda os parabéns para a equipe aí, de vocês da noventa e oito, ainda achei que iam falar do caso do menino que veio do América, mas não mencionaram, lá no Fantástico, nada, vou continuar ouvindo vocês e ainda completa, posso criticar com elogio a vocês? É porque vocês falaram do balanço, é, há um tempo atrás, eu achei, é, a reportagem do Fantástico que vai de encontro, aquilo que vocês já tinham falado. De encontro ou ao encontro? De encontro. De encontro, mas seria ao encontro, né? Exatamente. É, porque, eu acho que as coisas ficaram muito bem explicadas, né, na oportunidade aqui no Arena, e nós colocamos, inclusive, os autores da matéria, pra darem mais detalhes, a questão do balanço, e sobre a questão do aliciamento também ao jogador do América, nós abrimos espaço aqui ao Paulo Brax na oportunidade, e insistentemente convidamos o Cruzeiro pra falar da situação, do caso, do aliciamento ao atleta. Então, agora, a gente, mais uma vez, mais uma vez, escancara o espaço aqui para que o Cruzeiro se defenda, para que o Cruzeiro traga o posicionamento dele diante de tudo que aconteceu. É, normalmente, quando você tá num avião, aí ele faz um pouso e dá aquela porrada no chão, aí você diz, você pensa, aí se fosse comigo, eu não daria essa porrada no chão, você não entende, né? Você não sabe bolhufas do que é pilotar um avião. Então, é, não sou corporativista, não tenho procuração pra defender minha classe aqui, a gente sabe que em todos os segmentos há bons e profissionais, é, que, que não são tão bons, e outros que são péssimos, mas, num momento como esse, que aparece gente querendo ensinar a fazer jornalismo, é um negócio bizarro, né? E os questionamentos de quem tem memória curta, de quem tem memória curta. Então, é, é, talvez seja um bom momento também pra separar o joio do trigo, é, nessa questão aí de quem faz jornalismo e quem não faz. Não, é, é, rapidamente, só, alguns questionamentos que, que eu fiz aqui em alguns programas, principalmente quando o presidente do Cruzeiro esteve aqui, o Wagner Pires, é, o próprio Itaí também, eu fiz, eu questionei os dirigentes do Cruzeiro em relação a, aos vinte e cinco milhões negados pelo David, aos quatro milhões de euros negados pelo Murilo, tô falando sem taleno, tá, gente? Puxando pela memória, é, as propostas negadas pelo Tiago Neves, é, questionei o presidente do Cruzeiro como que o clube, é, apenas contrata e não, não vende nenhum jogador e na época eu dei exemplo, falei, olha, o Flamengo tem mais dinheiro, o Corinthians, eles contratam, mas eles estão vendendo sempre, como que o Cruzeiro está equacionando a, o seu, o seu dinheiro, apenas contratando e não vendendo, não negociando ninguém. E, e, foram respostas muitas das vezes vazias, o presidente Wagner Pires disse que o Cruzeiro, é, confiava na conquista de títulos, etc, se não pode. A situação era periclitante, financeira? Também falou a questão do periclitante, eu falei, pô, se é periclitante, como que o Cruzeiro recusa ofertas de venda pra tudo quanto é jogador e segue contratando? Como que é feita essa equação? Eu não consigo entender. E o presidente disse que o Cruzeiro contratava porque tinha as premiações dos, dos títulos, enfim, até brinquei, não dá pra contar com o ovo antes da galinha, né? Mas, são questionamentos que foram feitos aqui na época, como é normal aqui em Belo Horizonte, se você questiona um clube, você, aí eu fui chamado de Franga, Rádio Franga, e quando você questiona o Atlético, você é chamado de Maria, Rádio Maria, aqui em Belo Horizonte é assim, aí quando a coisa acontece na imprensa de fora, aí todo mundo bate palma, todo mundo abre os olhos, então, existe esse tipo de coisa, fora daqui, quando outros jornalistas fazem matérias, é, abrindo os olhos, até matérias investigativas, como já fizeram, vou citar aqui um nome, Stefano Marquezine, o Stefano Pocchi, que eu canso de ler num, num, num site chama Deus Me Dibre ou Deus Te Dibre, é, fez várias matérias, foi tido como contra o clube, é, é, quer mamar na teta de outra diretoria, da oposição, é, de oposição, e, e continuou fazendo, então, um jornalismo bem feito pelo Stefano, e, e outros, vários, é, e outros vários, só que aqui, quando isso acontece, ou você é franga, ou você é Maria, lamentavelmente é assim, e que bom que, que as coisas acontecem diferente, quando o jornalismo é feito fora, agora, eu repito, viu, Everton, e a gente vai, eu vou repetir durante todo o programa, eu, a gente avisou às oito, às e vinte, são oito e quarenta e seis, o espaço está aberto, para o Cruzeiro falar, se defender, já teve duas horas, já teve uma hora e quarenta, agora tem uma hora e quatorze minutos, com o espaço todo aberto, se quiser, fica todo o espaço, pro Cruzeiro se defender, pelo menos aqui no, no noventa e oito esportes.